É de norte a sul, é de leste a oeste, que o povo tá votando o deserto. Nossa gente, eu vi, foi um país novo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O Gaúcho é Bolsonaro, o Gaúcho é Bolsonaro, e a minha paraíba é Bolsonaro, e a Cariola é Bolsonaro, e o Bolsonaro é Bolsonaro, a triânia amazônica é Bolsonaro, a sombra no amarelo e verde é nossa bandeira com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. Goiânia é Bolsonaro, é o Cearense, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é o Marcos Brosseck, é Bolsonaro, é o Pernambuco, é Bolsonaro, é o Brasil e a Maca, é Bolsonaro, as sombrancas do amarelo e verde é nossa bandeira, com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. É Bolsonaro, 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 é amarelo e verde é nossa bandeira, com fé na força do povo, ela jamais será vermelha. Brasil! Eu nunca sonhei com esse momento. Fiquei 28 anos dentro da Câmara, vendo como funcionava a engrenagem do Brasil. Um parlamentar do baixo clero, que sonhava em mudar o destino dessa nossa grande nação. Quis o destino que tocasse o meu coração após as eleições presidenciais de 2014 e vendo quem foi reeleita. Não via esperança para a nossa pátria, pelo tipo de gente que nos governava. Tracei um plano no final de 2014 e comecei a andar pelo Brasil. Às vezes, até eu mesmo achava que estava maluco. Mas tive duas coisas que serviram de âncora. Primeiro, como Gilson disse aqui, eu li a Bíblia, apesar do pastor Milton. Eu vi alguns anos paralela. Comecei na fronteira, estava nativa ainda. E aquela passagem bíblica, no João 8,32, sobre a verdade, estava no meu subconsciente. E quando comecei a andar pelo Brasil, não me lembro quem foi, falou-me sobre aquilo. E eu falei, tem que ser diferente. Eu não pode ser mais um. Quantos zombaram? Eu mesmo me olhava no espelho de vez em quando e falava, o que eu estou fazendo nessa empreitada? Não tem nada, pô. Não tem nada. No meio do oceano, um toco de bananeira. E o mar cheia do tubarão. Mas resolvi ir para a frente. Eu vou sair honradamente da Câmara e dizer uma coisa a todos vocês. Eu vou fazer a minha parte. Lembrei de Caxias, né? Que forem brasileiros, sigam-me. E para Caxias também disse, a minha espada não tem partido. E foi acontecendo quase que por acaso. Até que um um cara da peste, um cearense, teve a ideia de vamos convocar o povo para o aeroporto. E a primeira vez que isso aconteceu foi em Fortaleza. e aquela onda pegou. Pessoas foram aparecendo, aos poucos. Aos poucos, não estava ficando sozinho. Apareceram alguns oportunistas. É do ser humano. e temos que saber como tratá-los para que não contamine um grande sonho. Até porque esses oportunistas aparecem na reta final. Depois que o time está 3x0, aos 40 segundos do tempo, é que ele diz que é torcedor do teu time. Aconteceu uma passagem esquisita, né? E eu acho que essa investigação poderia ter chegado ao fim se tivesse escolhido melhor um ministro meu, que lamentavelmente não se comportou como aquilo como toda a população sabia ou esperava dele se comportar. Aconteceu o 6 de setembro. Eu vejo a filha ali do do Mário Frias, 9 anos, isso mesmo? 9 anos, a idade da minha filha. Eu sempre pedia a Deus enquanto estava no hospital para não deixá-la órfã. Era a coisa mais importante da minha vida no hospital. Aconteceu. Vencemos. Vencemos as eleições. Não me entender, não tem outra explicação. não existe outra explicação. É a mão de Deus. E só Deus sabe que eu já passei e passo dentro dessa sala aqui. Não queiro a minha cadeira. Com todo respeito, não sou super-homem, mas não é para qualquer um. Tem que estar muito bem preparado psicologicamente, ter couro duro e ver como alguns zombam da nossa nação. se tivesse uma filmadora ou um microfone ali dentro, dariam várias horas de um capítulo que eu acho que mudaria o destino da nação. Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Amigos de fé vão aparecendo, como alguns estão aqui presentes, outros virão. E não é um compromisso. Eu até essa semana recebi o representante do Vaticano aqui, que está nos deixando depois de oito anos, e eu falei para ele, olha, Deus para mim nasceu aqui no Brasil. Que nos momentos mais difíceis, quando a gente está a um pé, a um passo do abismo, e o abismo, pessoal, não é morrer, é perder a liberdade, que é pior do que morrer. Algo acontece em nossa pátria. Que destino que eu chegasse? Naquele quadro que estava lá, eu tenho certeza que eu era o único diferente. Cada um interprete como bem entender se é para melhor ou não. Mas parece ter um sentimento que estamos realmente fazendo a coisa certa. E ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos, em primeiro lugar, de uma família. muitos de nós temos problemas em casa, mas problemas são superados. E lá começa a sua força para você atingir seu objetivo. Se eu não estiver bem em casa, como é que eu posso fazer o bem para o Brasil? Graças a Deus, eu tenho essa força. Muitas vezes, sofro sozinho, que a incompreensão acontece em qualquer lugar. Mas nós temos que seguir o nosso objetivo. agora há pouco, conversando com os três garotos aqui e com a senhora Madalena, relembrei do meu pai. E aqueles que passam pela terra e deixam um momento como esse, podem ter certeza. É um exemplo para nós seguirmos. Cada um com a sua vocação. Jamais esperava estar aqui. Jamais esperava ser capitão do exército. Não conseguia ser aprovado na escola de sargento da aeronauta em Guaratinguetá e, de repente, entrei no exército. Me cadetei a vereadora do Rio de Janeiro. Jamais esperava ser vereadora do Rio de Janeiro. E, de repente, está na situação máxima do poder executivo. Tenho plena consciência da responsabilidade e daquilo que eu tenho que sacrificar porque eu quero, assim como o Pinto da Corneão, assim como o Percy Geraldo Bolsonaro para a sua família ser lembrado e deixado uma história onde se possa dizer valeu a pena. Aplausos 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 Obrigado.